Dona Conceição, a senhora está no Ministério Mudante de Vida há aproximadamente três anos, a senhora e a família, e tem passado por um processo de restauração e a senhora me disse agora em off que a senhora foi quebrada para ser reconstruída, não é isso? Sim, exatamente isso, na verdade eu uso essa palavra que eu fui moída, porque nós chegamos aqui há mais ou menos três anos e a vida era uma confusão, embora a vida estivesse uma confusão, nós tínhamos uma capa, eu principalmente tinha uma capa de orgulho, de arrogância, de vitimismo, e muitas vezes fui confrontada, e Deus permitindo muitas coisas realmente porque era a hora dele na minha vida, e era a hora dele na minha casa e na minha família, porque até então eu cheguei numa capa de pastora, mas era uma pastora, como eu disse, arrogante, era uma pastora que defendia muito uma imagem, mas que na verdade só eu sabia aquilo que eu vivia, aquilo que era dentro da minha casa, aquilo que era com os meus filhos, no meu interior, a minha verdade, só eu sabia, e muitas vezes sendo confrontada e chegamos aqui, a gente começou a sentar um pouco atrás, foi por um convite de uma obreira daqui, que sempre insistia, que era minha vizinha, e ela devia escutar as confusões lá em casa, e mesmo sabendo que nós éramos pastores, 35 anos à frente de igreja, 35 anos em cima de um altar, sem saber que muitas vezes estávamos trazendo morte para a nossa vida, e defendendo, digo de novo, defendendo uma imagem, porque como nós estávamos conversando, infelizmente as pessoas elas valorizam a tua imagem, aquilo que você mostra ser, mas que muitas vezes só você sabe que você não é aquilo, você está vivendo uma mentira, que você está falando para as pessoas que o azul é bom, sendo que na verdade você não vive aquele azul, né, você vive uma coisa que é só destruição, e eu cheguei aqui depressiva, enferma, como eu disse, com a minha casa bagunçada, uma condição que dava dó, né, e a primeira palavra que eu ouvi quando sentei aqui, a primeira palavra foi perdão, porque meu coração estava cheio de mágoa, de... é... estava resistente mesmo, já não acreditava nas pessoas, é... não tinha nem mais uma relação de amor dentro de casa, sabe, era... não conseguia mais abraçar ninguém, não conseguia mais ter palavras de carinho com ninguém, por causa de traições, não do meu marido, mas de pessoas, da própria igreja, né, daqueles que se diziam irmãos, daqueles que um dia nós estendemos as mãos e que nos traíram pelas costas, e assim o pior de tudo também foi quando tivemos que fechar a porta da igreja, entregar tudo, e aquilo para nós foi o fim, porque nós fomos taxados de fracassados, né, de... e zombaram da gente, e fomos desacreditados, porque a nossa igreja não deu certo, né, enfim, e Deus foi tratando e pessoas começaram a se aproximar de nós para tentar nos ajudar, mas eu resistia, eu tinha muita resistência, porque ninguém vai tirar o meu lugar, porque eu sou pastora, porque isso, porque aquilo, e aí teve um dia, a minha neta que nos trouxe, na verdade, a Manu, e teve um dia que teve um problema, uma situação no Ministério Infantil, e ela veio me chamar, e eu, na minha arrogância, você não sabe com quem que você está falando, né, na minha imagem de poderosa, né, mas destruída por dentro, eu cheguei lá, querendo já bater na criança, já, eu era uma coisa que era impossível conviver comigo, né, mas por coisas que foram geradas dentro de mim, pastor, né, e eu não enxergava, aquilo que nós conversamos, a gente fica cego, a gente não enxerga, né, e aí, uma pastora me confrontou, ela me pegou pelo braço e falou, e eu comecei a falar com ela, como que podem fazer isso, com a minha neta, e não sei o que, é, eu sou pastora também, como que vocês tratam uma pastora assim, e ela olhou bem nos meus olhos e falou pra mim, você é orgulhosa, você é arrogante, e Deus vai quebrar tua vida, e aquilo pra mim foi o fim, não quero mais vir, mas era verdade, aquilo me confrontou, por que que eu não queria mais vir, porque era verdade, ela enxergou lá dentro, né, e ela não tinha amizade comigo, mas o Espírito Santo sabia quem eu era, né, e realmente, né, Deus foi quebrando, e eu ouvi a bispa falar, eu era tão arrogante, tava numa situação tão difícil, que eu não tinha nem mesa em casa, pastora, chegamos numa situação que nós vendemos os móveis, eu não tinha mesa, não tinha cama, sabe, a gente dormia no chão, minhas coisas tudo bagunçada, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei da minha casa arrumadinha, assim, era aquela casa que parecia casa de boneca, sabe, e eu me vi naquela situação, e eu sabia que, no fundo eu sabia que era um propósito de Deus, né, e eu comecei a pedir ajuda, pastora Mariana, que é uma bênção, uma mulher assim, de Deus, né, e ela começou a me acompanhar, me aconselhar, foi uma cura pra mim, eu saí e fui pedir perdão pra muita gente, inclusive pro meu marido, pros meus filhos, pra minha nora, pra Emanuela também, né, e eu ouvi a bispa falar pra ir pra mesa com a família, e eu chorava, Senhor, eu não tenho nem mesa, como que eu vou pra mesa que a minha família, a gente comia cada um num canto, na cadeira, uma cadeira de madeira, aquelas de madeira mesmo, né, bem dura, e cada uma num canto, eu não, isso não é vida, né, e teve um dia que, aí sim, pastor, aí sim, na minha humildade, eu, Senhor, essa é a minha verdade, Deus, eu sentada lá, naquela cadeira, eu sentada lá e falando pra Deus, olha a minha condição, Senhor, eu sou tua filha, eu reconheço, eu errei tanto, eu errei sim, e eu comecei a falar pra Deus, sabe, desculpe minha expressão, eu comecei a vomitar tudo que tava dentro de mim, e, e foi um negócio que, libertador, né, tudo debaixo da palavra que eu ouvia, debaixo da palavra da pastora Mariana, e, aí, foi depois, três dias, eu cheguei aqui na igreja, uma pessoa falou assim pra mim, no final do culto, é, a pessoa falou assim pra mim, olha, chegou pra mim, no final, tava sentada ali, e uma pessoa chegou pra mim e falou assim, um anjo mandou te entregar um envelope, aí eu olhei assim, aí ela falou assim, ó, um anjo mandou te entregar pra você comprar tua mesa, teu rack, e tua cama, e teu guarda-roupa, toma, e foi embora, eu peguei aquilo, e eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, e eu tava esperando a Manu, que tava no Jovens Diamantes, e, e eu comecei a chorar, assim, aí eu, a Manu veio, falou, por que que você tá chorando, falei, filho, o amor de Deus, é o amor de Deus, e eu recebi esse presente, aí eu comprei os móveis que eu queria, aí ainda deu pra pagar o montador, pastor, é, tudo começa a, como fala, a ter influência dentro de casa, começou aqui, e foi indo, foi fluindo, sabe, e a gente vê Deus trabalhando, e, e hoje, nós entendemos, né, que a imagem não é importante, é, aquilo mesmo que o senhor falou, né, como Davi, é, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito, então, e, no forte corajosa, o último forte corajosa, pastora Mariana tava pregando, e, e ela contou esse testemunho, ela não falou o meu nome, mas, ela tava contando mais ou menos dessa pessoa, que era arrogante, que chegou aqui, cheia de, de confusão, de orgulho, né, e, quando ela começou a contar, a minha filha me cutucou do lado, falou, mãe, é você, e a pastora disse lá do altar, ela falou assim, ela era uma pessoa muito difícil, foi, e ela falou, e era realmente, ela falou assim, foi um dos atendimentos mais difíceis que eu fiz, e era, pastor, um dos atendimentos mais difíceis que ela fez, e, aí, ela falou assim, e hoje, ela é uma pessoa agradável, é uma pessoa agradável, de conversar, é uma pessoa que transborda paz, quando eu ouvi aquilo, eu, eu me emocionei, porque não é por mim, pastor, não é por mim, eu não sou capaz disso, mas é o próprio Deus, na minha vida, a palavra do altar, que a bispa, ela entrega, sem te conhecer, né, sem conhecer a tua vida, e vem direto te confrontar, isso é Deus, isso é Deus, e a gente percebe, um mover, uma atmosfera dentro da igreja, que é realmente a presença de Deus, não é brincadeira, sabe, não é uma imagem, né, vamos subir lá, ah, vamos lá, qualquer um, sabe, mas são pessoas realmente, trabalhadas por Deus, são pessoas realmente, que foram, estão sendo forjadas, na palavra, e é isso que falta, é palavra, porque, é, a pessoa, ninguém tem o poder de transformar ninguém, mas a palavra tem, ela transforma, eu sou a prova disso, né, minha casa é a prova disso, a minha filha é a prova disso, que era uma, uma menina depressiva, com síndrome de pânico, hoje ela é obreira, na casa do Senhor, e hoje nós estamos também retomando aqui, começando do zero, e assim, para muitos, isso é loucura, mas como assim, vocês são pastores, tá, tem uma unção na nossa vida, ela é irrevulgável, mas, a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa ser reconstruído, para que a gente possa reconstruir. A senhora mencionou algo que a bispa fala muito sobre isso, e isso é algo que causa muito temor, a senhora mencionou algo para mim, que a bispa fala, que a senhora ouviu ela falar, que o altar é vida, e é morte, e por muito tempo, 35 anos, vocês não sabiam o que estavam fazendo? Sim, quando eu ouvi essas palavras da bispa, isso me trouxe um temor muito grande, porque eu, eu entendi que quantas vezes eu trouxe, e meu marido, trouxemos morte para nossa casa, porque nós estávamos no altar, mas muitas vezes sem entendimento, mexendo no mundo espiritual, sem ter a vida de acordo com o que a gente precisa para entrar no mundo espiritual, para enfrentar demônios, como eu disse, nós entramos no inferno, para resgatar a nossa filha, que teve uma situação muito difícil na vida dela, e aquilo trouxe muitas legalidades para nós, porque nós não estávamos preparados. Então, era uma imagem, pastor, eu insisto em dizer, era uma imagem, era uma capa, né, e para nós, assim, não foi fácil se desfazer dessa capa, porque infelizmente, como nós conversamos, você é valorizado pela tua imagem. Foi um padrão desenhado por muitos anos, não é isso? Sim, foi um padrão desenhado, mas era um padrão externo, porque o interno só a gente sabia, né, a ponto de eu ouvir das minhas filhas, né, que, em outras palavras, né, eu conseguia ser pastora lá fora, mas lá dentro não, e hoje a gente entende, né, meu primeiro ministério é minha família, e hoje eu vejo que realmente é a minha família, hoje eu sento com a minha neta, eu falo da palavra, eu converso, eu oro, né, e era algo que eu fazia com os outros, mas que não tinha tempo de fazer com as minhas filhas, porque, afinal de contas, eu estava no ministério, que ministério? é o que a gente ouve também, né, a gente acaba criando um Deus, segundo a gente, né, de acordo com aquilo que a gente é, porque não tem confronto, né, e assim, hoje eu sei, né, Deus permitiu tudo isso, é, que a gente passasse tudo aquilo lá atrás, mas ele descortinou, realmente, o nosso interior, a nossa mente, a nossa visão, e hoje eu estou leve, pastor, hoje eu digo, é um prazer servir, a senhora, em outras ocasiões, jamais estaria falando o que a senhora está falando aqui diante de uma câmera, não é isso? Falando da senhora, rasgando o coração, abrindo o coração, e falando verdadeiramente que a senhora, jamais a senhora falaria isso? Não, jamais, que isso, não, eu, eu estava em cima do salto, e eu tenho razão em tudo, eu sou a perfeita em tudo, e é isso, você tem que me servir, entendeu? Você tem que me servir, você tem que me honrar, né, e é dessa maneira, né, então, coloca um tapete vermelho que eu vou passar, tipo assim, né, e hoje, pastor, eu estou na escala de limpar o banheiro da igreja, e eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum, porque eu estou lá limpando, e eu estou, senhor, recebe, é pra ti, e é com honra, prazer. A senhora, a bispa fala isso, e é importante a gente frisar, porque tem milhares de pessoas vendo esse depoimento, talvez vivendo a mesma situação, em uma cegueira, que não conseguem ver nada. Eu quero que a senhora deixe um recado pra essa pessoa que está vivendo essa situação, porque a senhora não viu o tempo passar, as decisões foram tomando, foi sustentando, foi sustentando, o tempo passou, se passaram 35 anos, e pela misericórdia de Deus, vocês estão vivos, estão, família está junta, ali unidos, mas a senhora não viu o tempo passar. Qual que é a mensagem que a senhora deixa pra essa pessoa que talvez está brincando com aquilo ali, ó, com o altar, que é vida e morte? Olha, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, eu não estou aqui hoje por acaso, eu tenho certeza que aquilo que eu estou testemunhando hoje é pra que você que está me ouvindo se levante, tome uma decisão, tira essa capa, uma capa mentirosa, uma capa de imagem, uma capa de arrogância, de orgulho, e se levante, porque a palavra já diz, o diabo ele veio pra matar, roubar e destruir. E nós passamos 35 anos da nossa vida, que eu cheguei a dizer que foram 35 anos perdidos, e hoje eu creio que Deus ele é poderoso pra restituir esses 35 anos em um ano, em um dia, porque ele é Deus. Deus, mas você está tendo essa oportunidade, que lá atrás eu não tive, eu não tive ninguém pra abrir os meus olhos, pra me aconselhar e pra falar, não tá certo, não é assim, você quer um ministério, ame a tua família, cuide da tua família, viva o que diz a palavra, não viva uma imagem, eu não tive alguém pra me ajudar, pra me ajudar no meu casamento, na minha postura como mulher, e foram 35 anos. Então, eu digo pra você, levante-se, tome uma posição, tome uma decisão, arranque essa capa, sabe? É como Davi mesmo, perca tudo, perca posição, perca amizades, perca tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo na tua vida, porque isso é que vai te sustentar, isso é que vai refazer a tua vida, é isso. Abençoada. Com certeza, abençoadíssima, com a minha casa abençoada, e assim, só pra finalizar, como eu estava falando pro senhor, quando eu ouvi a pastora Mariana falando aquilo, num forte, corajosa, foi que eu me atentei, eu fui transformada. Quando minha filha tocou em mim e falou, mãe, é você, que eu percebi como Deus tinha trabalhado na minha vida, como realmente eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sou leve, e ouvi do altar que hoje é agradável estar comigo, é agradável, eu transmito paz. Deus, isso pra mim é Deus, não sou eu, é Deus. Então, é isso, corre pra Ele, viva a verdade, deixa essa vida de mentira, deixa essa vida de imagem pra agradar esse, agradar aquele, corra pra Deus. É isso. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.